E a gente já abre, como prometido, com pesquisa eleitoral. Vamos acompanhar hoje o resultado da primeira pesquisa Atlas CNN para a eleição em Belo Horizonte. Vamos aos números? No primeiro cenário da eleição, na capital mineira, quando questionados se esses fossem os candidatos, vejam o que responderam os entrevistados. Bruno Engler, do PL, portanto, o candidato de Jair Bolsonaro, aparece com 31%. Rogério Correia, do PT, o candidato de Lula, com 16,4%. Duda Salaberti, do PDT, tem 10%. Gabriel Azevedo, do MDB, 9%. Na sequência, Carlos Viana, do Podemos, com 8,2%. Fuad Noman, do PSD, 5%. Mauro Tramonte, do Republicanos, com 4,7%. Abela Gonçalves, do PSOL, 3,8%. Com João Leite, do PSDB, 3,7%. Tem ainda Luísa Barreto, do Novo, com 1,6%. Paulo Brante, do PSB, 0,2%. Não responderam, não sei, 2,9%. Voto branco ou nulo, 3,3%. O Instituto Atlas também simulou um segundo cenário sem Viana, Tramonte e João Leite. O Bruno Engler, que aparece disparado na primeira pesquisa, tem 36,9%. O Rogério Correia, 19,2%. Duda Salaberti, 14,6%. Gabriel Azevedo, com 7%. Na sequência, tem o Fuad Noman, com 5,9%. A Bela Gonçalves, com 3,7%. A Luísa Barreto, com 3,2%. Paulo Brante, para fechar, com 1,5%. Aqueles que responderam não sei, somam 4,3%. Voto branco ou nulo, 3,5%. A pesquisa também simula uma eventual disputa de segundo turno entre Bruno Engler e Rogério Correia. Portanto, PL de Bolsonaro contra PT de Luiz Inácio Lula da Silva. Engler aparece com 44,1%. Correia tem 38%, 5,5%. Respondem não sei a pesquisa. Votos brancos e nulos, 12,3%. A pesquisa do Instituto Atlas Intel foi produzida em parceria com a CNN e registrada no TSE. Foram entrevistados 1.267 moradores de Belo Horizonte entre os dias 18 e 23 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A gente vai comentar essa pesquisa com a Débora Bergamasco. Débora, nossa analista de política traz um olhar. Eu não tenho só a Débora, mas tenho também Juliana Lopes. Ju, tudo bem? Bem-vinda também. Débora, já começo contigo. Para a gente olhar para esse cenário embolado, claro, com dois daqueles candidatos que representam uma polarização, despontando, né? Que é o Rogério Correia e o Bruno Engler, Bolsonaro versus Luiz Inácio Lula da Silva. Lá embaixo, o Fuad, o prefeito, aparece pontuando muito mal. Ele é o candidato do Rodrigo Pacheco. Mas a gente ouve, Débora, que existe uma estratégia de Lula e mantê-lo na disputa, ou mantê-los simultaneamente, Rogério e Fuad, que é, num eventual segundo turno, ganhar fôlego contra o candidato de Jair Bolsonaro. O que a pesquisa traz de relevante e mais de surpreendente para você sobre o cenário de Belo Horizonte, Débora? Achei muito interessante, porque esse vai ser um voto importante se Duda Salaberti não for para o segundo turno, como por enquanto, aparentemente, não vai. Mas você vê que é uma porcentagem bastante relevante, né? No cenário sem alguns nomes, ela aparece com 14% dos votos. E isso vai fazer uma diferença grande, porque, olha, é de um partido de esquerda e pode ser muito bom para o PT, para o Rogério Correia, porque é natural que se houver esse apoio num segundo turno a algum dos dois candidatos, se os candidatos que forem, forem os candidatos do PL e do PT, é claro que ela vai apoiar um candidato do PT. Então, isso é uma notícia boa também, nessa mesma linha que você diz de manter estrategicamente algumas candidaturas. Então, tem que ficar de olho. É claro que é um efeito um pouco parecido com o Tabata do Amaral em São Paulo, só que os votos da Tabata se dividem, né, Tainá, Juliana? Eles se dividem. Vai um pouco para o atual prefeito, Ricardo Nunes, e um pouco para o Boulos. Porém, mas tem a estratégia de não bater no terceiro colocado, por quê? De olho nesse apoio. Depois, em Belo Horizonte, tem a estratégia também de Rogério Correia, não descredibilizar, não bater em Duda e ser mais o foco mesmo no candidato da polarização, no candidato que é o favorito até agora, que demonstra a força também do bolsonarismo no estado de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, depois do estado de São Paulo. Ju, eu queria te ouvir também. O que mais lhe chamou a atenção nessa pesquisa? Me chama a atenção, Juliana, a quantidade de candidato avulso, né, assim, que pontuou o mal, mas estão ali se colocando como candidatos. Se PL e PT conseguirem diminuir o número de candidatos, né, até a concretização ali da chancela das candidaturas, vai ser muito interessante, né, porque a gente vê, ainda que pontuem mal, votos sendo pulverizados, ou melhor, perdidos para esses candidatos que estão disputando na unha ali na liderança. Exatamente, Tainá, é o que a gente vai ver nessas duas pesquisas de hoje, né, Curitiba e também Belo Horizonte. Tem uma quantidade maior de candidatos, tem gente ali, inclusive, empatado tecnicamente, que poderiam se juntar para conquistar ali o mesmo eleitorado. Aliás, essa é a discussão em BH. Se não era possível, né, juntar, unir essas candidaturas em torno de um nome de esquerda, por exemplo, para fazer um combate num lugar que é muito querido ali pelo presidente Lula, é muito importante, principalmente pensando no PT em 2026. Então, tem ali até uma estratégia e um entendimento de que poderiam seguir com a pré-candidatura de Rogério Corrêa, que é ali o integrante do PT, até determinado limite, e depois pensar numa estratégia para fazer esse embate aí bolsonarismo e petismo. Então, tem aí um desenho que ainda vai ser feito nos próximos dias. E como você ressaltou, tem também esse nome do PSDB, que é o apadrinhado ali de Rodrigo Pacheco, né, que é o Fuad Noman, que conta com essa, e nesse ponto, conta essa boa relação entre Lula e também o presidente do Congresso Nacional, mas um nome que ainda não despontou e isso acaba aliviando ali a pressão sobre Lula. Mas sim, esse lado, essa questão da esquerda se unir ali em Belo Horizonte para conseguir pontuar melhor, já está sendo vista pelos marqueteiros dessas várias campanhas, especialmente no que diz respeito à Duda Salaberti e também ao integrante do próprio PT, que é o Rogério Corrêa. E aí Tchau.